Acerte aí o seu relógio, são sete e meia. Em Curitiba nascem todos os anos aproximadamente 25 mil bebês e uma boa parte deles vem ao mundo por parto normal. Respeitar a maturidade da criança no útero afasta os riscos de uma cesárea desnecessária. Maria Antônia nasceu com mais de 3,3 kg quando a mãe estava com 38 semanas de gestação. Foi um parto normal. Ela fez um mês, dia 2 de novembro, e é a nossa princesinha. O primeiro filho dela também nasceu de parto normal. Amanda diz que as gestantes não precisam ter medo. É muita cultura da cesárea, tudo vira cesárea. E para ter parto normal você tem que lutar um pouco até contra o sistema às vezes. O obstetra de Amanda é o doutor Wagner, defensor da ideia de que o bebê deve decidir a hora de vir ao mundo. A pergunta é, será que esse bebê está pronto para nascer? Será só uma idade gestacional é suficiente para saber que ele está maduro suficiente para fazer a sua cesariana? Aos oito meses de gravidez, Vanuza, que é mãe de duas filhas, planeja mais um parto normal. O neném já está bem posicionado. Encaixado? Encaixado. Ele encaixou então? Encaixou, graças a Deus. Ele estava sentado, mas independente se fosse sentado, eu também ia querer o parto normal. E uma maternidade vem se destacando entre os hospitais que realizam o parto humanizado pelo SUS em Curitiba. É a mãe que decide qual a posição mais confortável para ter o bebê. Emanuele nasceu com 3,6 quilos. A mãe tinha visitado a maternidade Bairro Novo, no bairro Sítio Cercado, e se preparou para ter o parto normal. Você já levanta, já anda, já consegue cuidar do bebezinho, a cesárea já é totalmente diferente, né? A maternidade realiza cerca de 200 partos por mês, 78% de forma natural, um índice considerado bastante alto. Tanto que a maternidade é referência nacional neste tipo de atendimento. Para o parto não programado, em suítes como esta, a mãe tem direito a um acompanhante. A gerente médica da maternidade explica que enfermeiras obstetras compõem a equipe, o que permite até a escolha da posição para ganhar o bebê. Essa paciente expressando quais são os desejos dela e sabendo como vai ser, o que vai ocorrer quando ela internar aqui, ela se sente mais segura.